Fazer compras já faz parte da rotina, mas o que talvez você não tenha costume é de ler os rótulos dos produtos. Por exemplo, esse salgadinho aqui, você sabia que tem soja entre os ingredientes? Mas não é só ele, tem muitos outros produtos com essa composição. E eu vou te mostrar, vem comigo. Todos os produtos que estão aqui nessa mesa tem soja na composição. Além daqueles que a gente já conhece, como shoyu, óleo de cozinha e proteína texturizada, as bolachas recheadas, bolinhos, nuggets, alguns tipos de suco, pães e até molho de tomate são a base de soja. E estão quase sempre na nossa mesa, né? Mas o processo necessário para que eles cheguem até aqui não é tão simples. É por isso que hoje eu vim aqui para te mostrar o que acontece do campo à mesa. E é aqui na terra onde tudo começa. É onde o agricultor prepara o solo, planta a semente, irriga, fertiliza, toma todos os cuidados necessários para que pragas e nem doenças acabem com tudo. E depois de seis meses, vem a colheita. E depois da colheita, os caminhões trazem a soja aqui para o silo. Temos mais de 20 unidades como essa, espalhadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, com capacidade de armazenar cerca de 8 milhões de sacas. Quando o caminhão chega aqui, a soja passa pela classificação e beneficiamento, onde são medidos a umidade, o pH. Também é feita a separação das impurezas. Tudo isso de forma automatizada, com tecnologia de ponta. Depois fica armazenada até a comercialização. Depois de todo esse processo, finalmente a soja está pronta para ser levada para a fábrica de alimentos e também de insumos agrícolas, como a ração animal. Garantimos que os grãos cheguem com agilidade e eficiência ao destino. Depois disso, as indústrias começam a fabricar vários alimentos que serão comercializados para você. E aí, você imaginava que todos esses produtos passavam por tantas etapas até chegarem na sua casa? Para a Oro Safra, é um orgulho fazer parte dessa jornada, garantindo qualidade e confiança de ponta a ponta. Conte com a gente para crescer junto, inovar e levar o melhor da produção agrícola até você!